Portugal Portugal estás a cá, por há muito de deixar Pensas que estou velho e cansado, sem forças para regressar Por isso te vou escrever, essa carta a implorar Eu não quero aqui morrer, Portugal vem-me buscar Oh Portugal eu te recordo a cada instante E a casinha que eu próprio construí Vim cá buscar este velhinho imigrante Quero morrer nesse canto em onde nasci Oh Portugal eu já não posso portar Esta amargura de morrer longe de ti Eu vivo apenas com a esperança de abraçar Os filhos lindos, os netos queridos que eu nunca vi Portugal recebeu carta do imigrante velhinho Já tinha alma farta de chorar o seu cantinho Tinha o selo a saudar, o português que não esquece A sua linda cidade que entre os sonhos há Parece Portugal estás a cá, por há muito de deixar Pensas que estou velho e cansado, sem forças para regressar Por isso te vou escrever, esta carta a implorar Eu não quero aqui morrer, Portugal vem-me buscar Oh Portugal eu te recordo a cada instante E a casinha que eu próprio construí Vim cá buscar este velhinho imigrante Quero morrer nesse canto em onde nasci Oh Portugal eu já não posso portar Esta amargura de morrer longe de ti Eu vivo apenas com a esperança de abraçar Os filhos lindos, os netos queridos que eu nunca vi Oh Portugal eu te recordo a cada instante E a casinha que eu próprio construí Vim cá buscar este velhinho imigrante Quero morrer nesse canto em onde nasci Oh Portugal eu já não posso portar Esta amargura de morrer longe de ti Eu vivo apenas com a esperança de abraçar